Boa tarde. No dia 11 de maio do ano de 2023, torno pública a designação dos árbitros que atuarão nas partidas da terceira rodada do Campeonato Paranaense da 2ª Divisão, em conformidade com as leis federais 10.671 de 2003 e 13.155 de 2015. A seleção dos árbitros foi definida, levando em consideração as fases da competição, a importância e grau de complexidade da partida, com base na qualificação, condicionamento físico, fase pela qual passa o árbitro e assistente. Além do equilíbrio no número de designações, com o objetivo de manutenção necessária do ritmo que qualquer profissional necessita para exercer suas atividades. Somente serão designados árbitros integrantes do quadro da Federação Paranaense de Futebol que estiverem habilitados nas avaliações físicas e teóricas do ano em curso. Vamos aos árbitros. Partida. Laranja Mecânica Iguaçu. David Eric Pinho. Apucarana Esportes e Grêmio Maringá. Robson Babinski. Patriotas. Iandraus Brasil. Murilo Ogolini Klem. Toledo e Araucária. Elvio Keltz-Legnani. PSTC e Paranaclube. André Felipe Oliveiro. Desejamos aos árbitros e às equipes excelentes jogos. Boa tarde. From that! Desejamos aos autobus.